Oi pessoal, tudo bom? Pro Brincando de Ana Maria de hoje eu estou numa cozinha totalmente diferente, estou na cozinha da minha amiga, da mãe Rosana, créditos, e hoje eu vim fazer pra vocês uma coisa super fácil, que ninguém tá acreditando de como é tão fácil de fazer, que é o cupcake de Nutella. Então eu vou ensinar a receitinha pra vocês, vamos lá? Bom, então os ingredientes são 2 ovos inteiros, 10 colheres de farinha de trigo, um pote de Nutella grande e granulado para enfeitar. Então eu vou começar acrescentando aqui no meu pote de vidro as 10 colheres de farinha de trigo, um pote inteiro de Nutella, que delícia, né gente? E depois eu vou acrescentar os 2 ovos e vou misturar bem, então haja força no braço, aí é só você ir misturando devagar até que eles fiquem bem misturadinhos. Então eu vou acrescentar os ovos agora e misturar bem até que a massa fique bem homogênea. Então quando a massa estiver assim, já estiver desgrudando do fundo, é porque está bom, estiver grudando na nossa espátula. Então depois que ela estiver bem misturadinha, nós vamos pegar as nossas forminhas de silicone de fazer cupcake. Pode ser as forminhas de papel, quem tiver a forminha de metal pra fazer o cupcake, né? Então espalhei as nossas forminhas de silicone pela forma. Então vou agora acrescentar a nossa massa em cada forminha. Eu não coloquei muita massa porque eu achei que ela ia crescer. Ela cresceu, mas não muito assim. Então não precisa exagerar na quantidade tão pequenininha quanto eu coloquei. Então agora eu vou colocar no forno por aproximadamente 15 minutos. É bom ficar olhando, espetar o palito. Quando sair sequinho é porque está pronto. Aqui estão eles, depois de tirar do forno. Então agora desenformar nessa forma de silicone é super simples, ela sai sozinha. Só apertar a forminha que ela solta super fácil. E agora já desenformados, vamos fazer a cobertura. A cobertura você pode fazer de qualquer coisa, mas é claro que eu fiz de Nutella. E não fica enjoativa. Então eu coloquei Nutella por cima dos cupcakes. Não ficou enjoativo porque o cupcake em si ficou super crocante, uma delícia. Coloquei as estrelinhas coloridas para enfeitar. Você também pode colocar granulado ou qualquer coisa. E fica muito bom, gente. Fica crocante. É bom comer quentinho. E a Nutella por cima bem gostosa. Ai, cremosa. É uma delícia. Vale muito a pena. Gostaram? Viram como é fácil? E a gente ainda não experimentou. Eu estou aqui com as minhas duas degustadoras e minha cameraman. E a gente vai experimentar agora. E aí, Leia? Aprovado? Aprovado. Uma delícia. Super fácil de fazer. Adorei. E ela está aprovada como cameraman, gente. E aí, Andê? Aprovado? Muito bom. Muito fácil de fazer. Façam em casa, meninas. Viram? Então é isso. Espero que tenham gostado. Até os próximos vídeos. Tchau.